Agora é pra valer Recife, prefeito de verdade, Mendonça Filho, Priscila Vice é 25 Ele, ele é 25, ela é 25, é Mendonça Filho e a Priscila que eu volto Ele é 25, ela é 25, e Recife vai ser prefeito de verdade É hora da mudança, não vai votar errado, Mendonça Filho é 25 e tá mais preparado E o Recife sabe da sua qualidade, gestão, educação, experiência de verdade Nunca esqueceu Recife e nem mudou de lado, e é por essa e outras que eu não vou votar errado Ele, ele é 25, ela é 25, é Mendonça Filho e a Priscila que eu volto Ele é 25, ela é 25, e Recife vai ser prefeito de verdade Ele é 25, ela é 25, é Mendonça Filho e a Priscila que eu volto Ele é 25, ela é 25, e Recife vai ser prefeito de verdade De verdade, de verdade E Recife vai ser prefeito de verdade De verdade, de verdade E Recife vai ser prefeito de verdade Mendonça Filho e Priscila, é 25 É prefeito de verdade que o Recife merece Vamos! É hora da mudança, não vai votar errado Mendonça Filho é 25 e tá mais preparado E o Recife sabe da sua qualidade Gestão, educação, experiência de verdade Nunca esqueceu o Recife e nem mudou de lado E é por essa e outras que eu não vou votar errado Ele, ele é 25, ela é 25 É Mendonça Filho e a Priscila que eu voto Ele é 25, ela é 25 E Recife vai ter prefeito de verdade Ele é 25, ela é 25 É Mendonça Filho e a Priscila que eu voto Ele é 25, ela é 25 E Recife vai ter prefeito de verdade De verdade, de verdade E Recife vai ter prefeito de verdade De verdade, de verdade E Recife vai ter prefeito de verdade